Estranho Mas assim, é que faz muito sentido Eu não tinha pensado na questão da base de jogadores Porque Os caras Lembra quando eles tentaram fazer aquela mudança Os caras são lições aprendidas Aqui, cara, sabe É lições aprendidas total Eles não vão, tipo Pular no escuro, sabe Tipo, eles já estão falando assim A gente vai manter o 1 com ligas e o 2 com ligas Depois você escolhe o que jogar Se eles verem que o 2 e desempenhar bem Desenvolver bem, a galera começar a preferir muito mais o 2 do que o 1 Eles simplesmente param de fazer liga pro 1, tá ligado, véi? É mais fácil a transição Mas os caras estão fazendo uma jogada de mestre mesmo, né Nessa transição Tipo, pensando logicamente no que tá rolando agora Porque A Expedition foi a pior liga do PFSI de todos os tempos, cara Não a Expedition em si, mas o conteúdo que veio junto De alteração do jogo, né E deixou todo mundo pistolaço naquela época, tá ligado, véi? Todo mundo ficou de cara E aí? É E aí se os caras metem agora um jogo que é mais cadenciado Que é mais devagar Pra jogar em PFSI 2 Essa galera cracuda do PFSI 1 pode de novo se chatear Ficar pistola e vazar do jogo, entendeu? Porque eles pensam assim Beleza, agora acabou o PFSI 1 do jeito que a gente conhecia Era assim que a gente gostava É, era assim que a gente gostava Estava acostumado pra fazer a E2 Não me agradou Nem cobre na minha máquina É, pode ser também Nem cobre na minha máquina E aí? Deixa eu responder uma coisa ali, o Lobo O Lobo disse uma coisa que eu acho Que eu acho Que eu gostava de comentar O Lobo disse ali Imagina eu quero explicar isso Para os novos jogadores Tipo O negócio está confuso Agora imagina para um novo jogador Só que eu acho que para um novo jogador Não é confuso Porque o novo jogador Vai querer... O que é que achas que o novo jogador Vai querer jogar? O velho ou o novo? O novo jogador vai ver o novo Bonitão Cara, entra logo no novo Não vai... Eu acho que... Isto é tipo... O Warcraft E o Warcraft clássico Galera Quem é que joga o clássico? São os novos jogadores Ou são os velhos? Diz-me É uma pergunta Espera, é porque eu estava Precisa atenção no Zizan Fala aqui Repete para mim, por favor Quem é que joga o clássico? O clássico? São os velhos ou os novos? São os velhos, cara São os velhos São os velhos É É os velhos O clássico foi feito para os velhos O P1 é feito para os velhos Os novos nunca vão jogar o P1 Cara, tem um jogo novo Bonitão Vão jogar o 1? Não, cara O cara que vai começar agora a jogar o P1 Vai entrar no 2 Nem vai fazer um boneco no 1, cara Não tem chance É que... Está passando uma parte bem legal Não sei se você está mostrando na live já Mas é... O Zizan Ele está explorando o mapa ali, velho Certo Está aparecendo aí já? Estamos vendo, estamos vendo Não está passando na live Olha para a live Não está? Está Se eu morro Ou eu que estou atrasado no YouTube Acho que eu que estou atrasado no YouTube Espera aí É o número 1, velho Agora estou vendo Beleza Não está que eu estou mal Estou tão estranho Com o delay Isso é... Isso é... Uau, isso é realmente... Bom, deixa baixinho o som do Zizan Que o que ele está falando É o menos importante Eu acho agora Ali no coisa Depois eu... Pega no YouTube dele O VOD Que ele provavelmente vai postar O Diablo 2 Isso é uma pergunta O que ele joga o Diablo 2? São os antigos, cara Não é, galera? São os antigos, é Difícil alguém novo se interessar Hoje em dia, né? Não é, Vendor Eu também quero tentar Speedless Porque eu acho que... Oh, não E eu também quero tentar Não morrer Oh, bom Oh, bom Muito diferente O que é isso? O que é isso? O ato 2? Isso aí é aqui? Não Este é... Espera aí Ou é um Este é um O 2 é no deserto, né? Ou este é um ou três, né? Então eu vou pegar Pelo menos um Ok, isso é bom Deixa eu ver O League of the Wild Cross, the Sun, the Swap, Marge Ok, bom Isto acho que é... Things hit a lot more Deve ser o 3, né? Porque eles não iam pôr a... Eles iam pôr a galera a jogar o 1 ou a range o 3? Mas é Meu, essa vídeo do Zizan tá uma merda Os caras só tem 45 minutos? Os caras só tem 45 minutos, por exemplo? Não, este é o 1, este é o 1 Acho que este caras é do 1, ou não? Alguém o viu desde o início O que o cara disse? O Zizan, o que é que ele disse quando começou a... Eu não tô a reconhecer isso do 1, acho que pode ser Não, isso aí é Poi 2, ele tá testando o Poi 2, ele falou ali Não, eu tô falando do Ato, do Ato, do Ato Ah, do Ato, tá Só é do 1 ou do 3, não é do 2 ou do 1, não é do 2 ou do 1 E se sente surreal estar aqui Todo mundo é tão bom Obrigada Eu prometo que eles estão me tratando bem Que culpa é que ele tá? Ele tá smoking Ele tá com um blazer Um blazer Não sei como é que fala em Portugal isso É um blazer Um blazer Tá com a camisa ali social por baixo Um blazerzinho Tá do tipo o Zizan Tá do tipo, tá bonitinho Tá arrumadinho Tá quase curando os mobs Pode ser, uma nova mecânica, né Os caras curam os mobs Eu fico emocionado, cara E orgulhoso de ver alguém com uma build ruim assim Porque não sou só eu Orgulhoso, velho É normal no início, não é? Olha agora no início do diabo A gente também não passa lá mal pra caralho É mesmo Mesma coisa Nisso é, é, não Principalmente quando a gente não sabe Eu acho que ele está indo Jogar Ele deve estar com o equipamento boas, né Eu também Aqui, provavelmente nós vamos arcar ele Vamos fazer o que eu vou fazer o Mana Storm O cara aqui da Eder Epic A minha cabeça tá fazendo assim, tá ligado Explodindo ainda, cara É muita coisa, cara Uau, você pode te assustar um pouco mais É muito estranho Ter a habilidade de te mover de volta Eu acho que essa informação das datas Eles explicarem bem esse negócio das datas Como é que vai ser as temporadas As ligas Do 1, do 2 Mas, mas isto agora a galera vai massacrar no Reddit, né Deve estar todo mundo Meio perdido, né Só que ainda falta um ano, cara Nós vamos ter um ano P1 agora ainda É, muita coisa se vai mudar ainda, né Muita coisa Tá muito distanto, galera A gente pensava que era já amanhã, mas não Ainda vai haver muito tempo Posso mandar uma gracinha do Yabba? Pode Os caras ainda vão ter muito tempo Para adicionar lá a Yabba Lá o que? Para adicionar mais uma aba Ah, sim Tem um ano Em um ano acho que eles conseguem Eu aposto que eles conseguem Ó, e eu vou avisar todo mundo Que tá aqui ouvindo Nesse exato momento, hein Ó, eu tô querendo ir pra BGS Esse ano É em São Paulo E vocês vão ter que ir lá me ver, velho Entendeu? Vocês vão ter que me engolir Quero coxinha e Coca-Cola De presente de vocês Ah, é porque Esse ano acho que vai dar certo As coisas A vida tá um pouquinho melhor Pra mim aqui Então eu consigo Eu consigo um final de semana Lá em São Paulo Passar lá, tá ligado? Isso é quanto tempo, BGS? Quanto tempo dura? Isso é um monte de clare Cara, é tipo assim Eu acho que começa numa quarta-feira E termina no domingo Aí eu tava pensando Pra ir tipo na sexta, sábado E voltar no domingo Entendeu? E tens que pagar A entrada todos os dias Como é que eu vou dizer? É, tem que ver como é que é Eu não sei como é que é lá Aí talvez eu consiga até Um acesso de imprensa Alguma coisa assim Mas eu vou ver ainda Mas provavelmente tem que pagar Não vou conseguir de graça, né? Mas tu agora pode dizer Que é escrito do P.O.E. 1 e do 2 P.O.E. é muita coisa, né? P.O.E. é foda É muita coisa, velho Meu, cara Eu, sério Eu já tô aqui Mentalizando, cara Como é que a gente vai explicar As vídeos de perfis aí Daqui pra frente, velho É muita coisa, cara A data foi 7 de junho É beta É beta 7 de junho 7 de junho beta Isso 7 de junho beta O lançamento Closed beta, hein? Closed beta Não é assim Closed beta Quero jogar, vou jogar Não, vai ter que fazer um cadastro E esperar chegar a chave no e-mail, né? Tem que ter 10 supporter packs Pra poder aplicar É, eles podem vender supporter pack Pra te dar a chave também, né? Acho justo E eu acho que isso até aconteceu Ou não? Não sei É que do último eu não participei Não jogava em mim Eu acho que não tinha associado dinheiro Acho 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 que não Era só fazer Um ano, sim Um ano Vou beta Tanto o lançamento deve faltar pelo menos um ano e meio Há um ingresso pra todos os dias, Tampa? Então já sabes Tens que comprar dois, Tampa Não te esqueças Dois ingressos pra todos os dias O Mega já disse que dá a passagem Só tenho que arranjar Quem é que é de São Paulo? É o Vigia, né? O Vigia dá estadia Vigia dá estadia O Mega paga a passagem O Tampa Paga o ingresso E o Náudar leva a comida Fechou? Tá, podem marcar aí no calendário Vai acontecer Mata as moscas, Isara Fala aí Quando eu for nessa tal BGS O Mega quando me vai fugir Porque ele não vai querer estar perto do meio Pô, mas ele é o Tuga, mano A presença internacional, velho Ah, ok Sou gringo, não é? Eu sempre me leio, gringo Estou assistindo a casa do Vigia Eu gostava disso Churrasco na casa do Vigia Já me estou a oferecer, não é? Vai dar quanto aí, geral? Ah, não sei Como eles disseram, seria quase impossível Não sei quanto é que é Eu tenho Taitai aqui também E isso é meio que eu estou tentando correr por algumas coisas Mas por favor, não diga que eu ia para o Vigia Por favor, não diga que eu ia para o Vigia Por favor, não diga que eu ia para o Vigia Ah, se me dá uma comida em São Paulo Que de brigado, mano O que? Ok Bem, posso inventar o que? Isso é muito surpreendente para mim É, está mais lento, não é? Eles estão sempre dizendo que está mais lento Só que reparem Nós estamos a ver labeling Da campanha, não é? A gente não está vendendo de game A gente está vendendo ele com o equipamento Que acabou de dropar Cara, equipamento que acabou de dropar E nos primeiros atos do jogo Com os quilos atirados aleatoriamente E eu compro coisas por Gold E eu não compro coisas por Gold E eu não compro coisas por Gold Mas eu acho que nós estamos a ver Mas está vendo que está para comprar por Gold Eu não sei se você vai manter isso aí, cara Mas é estranho, né? O Gold serve para comprar os itens dos NPCs Um é para dar trade com os jogadores Entendi Para comprar os itens dos NPCs Mas não precisava ficar na bag também, né? É Não precisava Pô, ele vai botar um link Ah não, ele já tem um ali Você viu muita gente falando das negras na lime gringa? Que tipo das negras? Quer dizer, se for as negras, calhar não é a pena repetir, né? Cara, o detalhe da gima como está bonita, cara Olha só, velho A própria W e tal Cara, está muito bonito esse P.O. É, velho Está muito bonito, velho Nossa, que da hora, velho Vamos ver o que está ali embaixo? Olha ali, olha ali Olha ali embaixo Uma linha Olha o que está ali Repara, repara Onde eu fiquei? Embaixo Ninguém viu Type a keyword here Não viram? Eu estou zoando Eu estou zoando Eu estou zoando Pô Agora foi mal Foi mal Dá para procurar as coisas Pô, olha lá A palavra BANUEPIC 1-10 BANUEPIC 1-10 BANUEPIC 1-10 Vamos ver, vamos ir na parte da esquerda? Não Talvez ele vai ser na parte da esquerda Galera Todos os meus amigos do diabo que estão aqui Eu, sou eu Nós também gostamos do diabo, cara Não brinquem com nós, estamos brincando Eu estou jogando diabo nesse momento Cara, olha o detalhe dessas árvores, velho Eu vou chorar Eu vou chorar Está muito louco isso aí, cara Está bonito para caralho Muito bonito, cara Muito bonito, velho Está impressionante, cara Pô, no começo ali Que o tio Chris estava falando lá Não, o tio Chris não, os caras estavam falando Olha, parece uma planta ali, cara Que da hora, velho Um mob, tipo um, sei lá Um boizão gigante com bagulho nas costas, assim Que aí pula um monte de mob de cima, tá ligado? Puta, muito da hora, cara Os tatu-bola aí, ó Quando é que é a VGS? Qual é a data? Em outubro, se não me engano Outubro Outubro, marca aí Outubro é calor ou frio em São Paulo? É frio Setembro, outubro É, começando a esquentar Ok Não é muito frio, não Deixa eu pôr aqui na tela Cara, olha esse cenário, cara Tá muito bonito isso aí, velho Oh, não, 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 não Eu acho que eu posso a animação cancelar Oh, tio Chris, olha, cara Eu quero dar um beijo na cara que é do tio Chris ainda, velho Um dia eu consigo, cara Uncle Chris Combida pra VGS? Meu Deus, cara O bicho é muito bom, cara É impressionante o que ele faz com o jogo dele, cara Impressionante Oh, Nelson Tu tens o level 90 Mas não fizeste os desafios da temporada Tu completaste o season pass Mas não fizeste os desafios da temporada Tens a fazer os desafios da temporada Não, 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 não 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 Não, não O mais difícil é o level 100 e matar o eco O mais difícil é o level 100 e matar o Epo. Eu gostei da parte que ele falou que tipo, ah no PoE está muito acelerado, depois põe não sei quantos projetos, não dá para ver nada. Essa é uma das maiores críticas que eu tenho do PoE. É que a gente não consegue ver nada. E eu não me importo perder uma data de coisas para ganhar essa. A gente conseguiu ver o que está na tela. Então Epic, é uma coisa que eu acho legal também. Eu gosto de um jogo mais cadenciado, não estou com loucuragem assim. Só que é exatamente por isso que faz muito sentido o comentário de eles manterem o PoE. Exato, exato. Porque tem gente que não suporta mais, entendeu? Tem gente que vai dizer assim, cara, a gente já acelerou o jogo durante os anos e agora vai desacelerar, entendeu? Tipo, a estratégia de manter um é por isso, eles não querem perder a base de jogadores deles. Sabes que eu não concordo um pouco com isso, sabes, Fabio? Ah. Eu sei que as pessoas vão dizer isso, não é? Mas tu também sabes que as pessoas reclamam. Porque ninguém gosta de mudar, até o dia que tem que mudar. Sim, sim. E depois começam a jogar e gostam e já se esquecem, não é? É, e a gente vê isso claramente nos patch notes da vida, não é? Quantas vezes a gente escutava, mataram a minha build, mataram a minha build. Exato, mas continuam a jogar, né? Mas quantas outras builds tem para fazer, né, cara? E a galera não curte. E jogam anos com todos os dados que existem e reclamam sempre. Precisaram, mas vai morrer. Vai morrer agora. Vai morrer? Não, morreu. Vai morrer. Agora. Vai morrer agora. Não. Oh, não. Isso, isso, tem uma parte de estudo que fala que é um dos sintomas de aspecto... É um dos sintomas do espectro do autismo, tá ligado? Essa questão de você não querer mudar nunca, entendeu? E os patch notes da GG, eles tendem a ativar esse lado da galera aí, cara. De não curtir a mudança. Mas tu estás vendo, no diabo acontece a mesma coisa. Tu não estás curtindo o teu boneco? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tá sangrando, vai morrer. Ah, morreu. Uh! Morreu. Não. Oh. Mas ele tem as flascos. Não, ele tem agora. Eu tava vazio. Ah. Tu não estás curtindo o teu boneco no diabo? Tô. E supostamente não foi nervado pra caralho? Não, eu não consigo ver. Foi. Pior que foi. Eu estou curtindo o meu necro. E também foi nervado pra caralho. É, todos eles foram, né? É que... É que o Bárbaro... É, sem entrar no detalhe, né? Tipo, do personagem ali, mas é que o pessoal reclama muito mesmo, assim. Não é exagero. Não é exagero. Tem umas coisas que eu concordo. É, tem umas coisas que eu concordo. Até eles falaram na live de hoje que eles vão tirar o CC dos mobs até eles arrumarem melhor e tal. Eles vão fazer umas paradas assim, tá ligado? É... Porque o CC tá atrapalhando muito a build. Hã? Vão remover os CCs? Vão remover a maioria dos CCs do jogo. Até eles... Até segunda ordem. É, então. Isso é uma coisa que me preocupa também. O quanto isso vai mudar o jogo, né? Mas... Ok. Mas o pessoal tá reclamando bastante porque tem muito CC. Tipo, você literalmente tem mapa que você não consegue se mexer, tá ligado? De tanto CC que tem. Morreu. Morreu! E aí... Ok. Eles vão fazer isso e mais algumas outras mudanças aí também, né? Só que... Ah, então eu acho que, como eles disseram... É, esse é o ato 3, né? Confirma disso. É. O problema, Epic, é que a galera não aceita... Não é que não aceita, cara. É que o pessoal... Eu falei isso. É... Fala isso muitas vezes, cara. A culpa disso tudo, na verdade, cara, é dos streamers da vida, entendeu, velho? Eu sempre falo isso, cara. Porque é os caras que inflamam a galera negativamente, tá ligado? É... É os caras que fazem a galera não querer pensar nas coisas. Não querer entender como é que tá o cenário. É a galera... É os caras que fazem o pessoal jogar de Rogue e depois reclamar do CC do jogo, entendeu, cara? Porque o Rogue não fica implacável, não fica imune a CC, né? Porque os caras falaram que o Rogue era a build mais forte, né? A druida era a build mais forte. E esses caras vão sofrer com isso. E... Só que, tipo, não é também culpa dos caras em si. É a culpa da galera que não quer pensar a respeito do jogo, né, cara? Então, tem meia culpa dos dois lados. E tanto do lado dos streamers quanto dos streamers quanto... Tem a responsabilidade do stream, do criado conteúdo. É... E tem a preguiça do quem... De quem tá consumindo o conteúdo, né? E eu não acho assim que, tipo, necessariamente quem consome o conteúdo tem preguiça, tá ligado, velho? Mas... Eu acho que, tipo, o peso maior aqui... Eu acho que tem isso também, mas o peso maior é a questão que tu falou. É a responsabilidade de quem tá transmitindo, de quem tá fazendo o conteúdo. É... Infelizmente, cara, os caras... É... Trabalham com pouca ou praticamente nenhuma responsabilidade em muitos casos, assim, né? Por isso que eu larguei de mão, cara, de acompanhar a maioria da galera, assim, porque eu não gosto de não botar fé, entendeu? Por que a questão do sucesso, cara? Por que que dá sucesso? É tu dizer... É super waipar de alguma coisa? Ou tu seja realista? Ou seja realista... Pois é, exatamente. Tem que... Tem que raipar o negócio, né? Aí tem que fazer a tier list... Tem que fazer a tier... Tem que fazer a tier list pós-Petnotes dizendo que Rogue é o mais... É o mais roubado pra jogar, né? Mas é o mais roubado lá no nível 100 pra dar dano na Lilith e o resto do jogo, tá ligado? Como é que fica, né? É... E aí ninguém para pra pensar nisso, né? Que nem a galera, olha... Tipo, no começo... Eu tava lá jogando com a build de Bárbaro e de Spins, o pessoal lá... Build de merda, não sei o que... Daí agora tá lá fazendo as coisas. Tá level 70, meu Bárbaro. Aí agora a galera olha assim... Nossa, Mega, como é que tá seu equipamento, suas habilidades e tal? Mostra aí, não sei o que... Só que tipo, tá level 70, cara. Você não vai fazer a mesma coisa que o personagem level 10, level 15, tá ligado, véi? Entendeu? E tipo, e assim... E eu tento explicar isso pra galera, mas... Eu tento levar com responsabilidade isso, entendeu? Pra galera não se emocionar, porque... E da mesma forma que o meu personagem upar mais 30 levels e chegar no level 100, cara, ele vai tá diferente. Ele vai tá melhor. Mas você não vai conseguir o mesmo efeito, cara, se tá no level 50, 40, tá ligado? Olha o mapa, olha o mapa. E esse é um ponto... Esse é um ponto grande. O mapa tá bonito, véi. É... Sabe o que eu fico puto? É tipo... A galera na internet tem todo o direito de fazer o que quiser, né? Fazer o que quiser, né? E dizer o que quiser. Sim. Eu acho que se o cara... Se o cara acredita numa coisa, tem o que dizer, né? O cara lança o vídeo e tal. O problema é que depois ninguém é responsabilizado, tá ligado? Que é tipo... A galera chegar lá e cobrar o cara. Dizendo... Oh, mas olha... Você disse que esse negócio era o melhor... Ou... 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 Ou às vezes o contrário, né? Ninguém... E o pessoal não fez isso. Tipo... Você disse que o Necro era uma merda. Que tava morto. Passado três dias, tá um cara a dar um one shot na Lilith. Então... Então... Ir lá cobrar o cara, tipo... Então você não disse que era uma merda? Então... Eu não digo nem cobrar o cara, mas é botar a mão na consciência e pensar assim... Cara, será que é esse o criador que eu quero acompanhar mesmo, tá ligado? Tipo, é isso, entendeu? É isso. Eu penso assim, mas é que... Cara... Tanto faz, né? O pessoal não se apega muito a isso. O pessoal não se preocupa muito. Aí o pessoal às vezes se frustra dizendo assim... Ah, eu que não sei fazer, eu que não sei jogar. E não é isso, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. Mas é o fato, cara. O fato é... A falta de responsabilidade é a parte maior do problema, na minha opinião. Meu Deus. Os caras não... Os caras tratam conteúdo sem responsabilidade. Eles só tratam conteúdo pra ter o conteúdo e pra gerar view e ganhar algum dinheiro com aquilo ali, cara. Infelizmente, é a... É a verdade. E eu me preocupo bastante com isso, cara. Mas, enfim, né? Até que eles estão mortos. É difícil tentar correr, como você está acostumado a correr. É porque eu estou realmente gostando desse gameplay, cara. Uhum. Olha o detalhe dos tipozinhos de... 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 Cupim, tá ligado? Muito bom, cara. Eu não acredito. 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 Agora, o que está ruim... O que está ruim é esse gelinho do Zizaren, né, velho? Pelo amor de Deus. Esse gelinho dele sem DPS aí, cara. Nossa, a gente vai ter muita coisa para descobrir, cara. Meu Deus do céu, velho. Esse jogo vai ser foda, cara. Esse é um bom jogo novo. Eu tenho que continuar. Olha, eu estou estuda. Oh, uau. Oh, não. Eu, por um lado... Vamos ver como é que vão ser as ligas, né? Se a empresa continuar produzindo conteúdo, realmente, para os dois jogos... Se a empresa continuar com as duas equipas, produzindo conteúdo... Cara, para nós só pode ser bom, não é? Porque, às vezes, em POE 1, você também faz isso, né? Porque, na realidade, temos dois jogos fris, não é? Passamos a ter dois jogos fris. Que a gente pode jogar. Se quiser jogar um, joga. Se quiser jogar dois, joga. Se não quiser jogar... E desde que tu compre a Bad Bom para um, você vai ter nos dois? Exato. Desde que você compre... Exato. Mais sem dois, você não precisa fazer nenhum investimento. Ok. É. Não, é surreal, cara, o que eles estão fazendo. É surreal. E eles vão salvar toda a base de jogador deles, cara. Mesmo quem não gostar do 2, vai continuar jogando o 1 de boa e vai dar tudo certo, entendeu? E o 2 tem o potencial de chamar muita gente, cara. Porque o que eu já ouvi de gente falando que quando sair para a FSI 2, vai jogar para a FSI. É impressionante. E eu, né? Esse tempo todo, falando para a galera. Não, mas veja bem. Não vai ser um outro jogo diferente. Vai ser o mesmo jogo. Não vai nada, velho. Eu pergunto se há um certo ponto que eu estou falando no caminho. E agora, eu digo, estou errado, tá ligado, velho? Estou totalmente errado nessa, velho. É impressionante. Tem que ser data diferente, cara. Não tem como ser data igual. Isso não era um tiro no pé. Isso era cortar as minhas pernas. 4 minutos. Ok. Tem que ser data diferente. E vamos ver se vai ser os mesmos tempos, não é? Que grande zona. Espero que todo mundo assiste a casa e goste. Espero que todos gostem de assistir a ExcelCon online. É muito divertido estar aqui. Estou tentando postar muitas coisas, obviamente. E o P1 também vai ganhar com isso. Porque era o que o cara estava falando há bocado. Porque, tipo, depois eles vão estar a fazer coisas no P2. E vão pensar, pô. Podemos dar apetite no 1. Esta parte aqui não pode dar. Né? Esta coisa dá para pôr no 1. E dá para melhorar. E o 1 também vai ganhando com isso, não é? 3 minutos. Vamos ver se eu posso chegar no próximo. Não tem como. É, mas eu acho que se eles conseguirem emplacar o P2, 2 ou o Epic? Eu acho que eles tendem a... A aumentar mais o tempo das ligas do 1. Tá ligado? Fazer uns negócios assim, entendeu? Espaçar mais. Até dizer assim, ó pessoal. A gente vai botar o 1 em manutenção agora. E vão ficar só no 2. Só que tem que emplacar muito bem o 2, cara. Que esse é o medo deles no início. E os outros aí já estão reclamando da cadência do jogo e da esquiva. Prefiro jogar e ver a foto como um lado em vez de dar uma opinião precipitada. Mas essa galera que está reclamando é a mesma galera que reclama sempre de qualquer mudança que o jogo tenha, não é? E vão reclamar sempre, cara. E vão reclamar e vão estar a jogar e vão estar a curtir para caralho e vão estar a reclamar. Até o dia que deixarem reclamar e passam dietas a fanboys. Mas isso é sempre assim. Mas eu acho uma estupidez reclamar. Porque é um jogo novo, cara. Vão ter lá o 1, jogo 1. É, a resposta é essa, cara. Não gostou do 2, cara. De boa, o 1 está aí. Dá-lhe. E é o mesmo papo entre o Diablo e o P.O.E. Aquela discussão idiota da galera. Ah, o Diablo, o P.O.E. Não sei. Cara, gosta do Diablo. Joga o Diablo, gosta do P.O.E. Joga o P.O.E. Não tem que ser iguais, cara. Não tem que ser iguais. Não tem que ser iguais, cara. Cada um joga. Tem que ser. Tem que ser bons. Mas bons não implica serem iguais. E uma coisa que me chamou a atenção é que não tem uma que o Khan quando o personagem morre, velho. A gente vai continuar morrendo e não sabendo pra que morreu, velho. Não tem muita diferença é que não tem umada. Não tem que ser iguais. Não tem que ser iguais, né? Não tem que ser iguais. Espirito meu. Não tem que ser iguais. Tchau.